Tá que cê comprou nisso, tá que cê comprou nisso No baile nós é mídia, no baile os menos a marola Penta o balão, acende, puxa, prende e solta Não dá volta o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfume, comentei mais um É rapaziada, abro o meio ou não abro? Cês que decidem, meu nome travou aqui, mas eu vou Ah, não, eu não cometi esse c****** Eu não cometi esse c******, peço perdão pela tela, pela tela Como é que fala? A tela feia Dei? Dei nada Eu adoro, tá? Eu me amarro nisso O cara vai rasgar, ó Boa carro-chefe, o cara mandou Esse irmão valeu demais, cara Valeu demais Ó, toma Meu cara, minha bug me cegou Não, eu não tô botando fé nisso Pode ter areia, mano CT Pô, esse meio aqui tá f***, mano Vamos ter que fazer uma smoke passagem, smoke a passagem meio pra nós ver, mano Nossa, aí tá f***, mano Cadê smoke passagem, gente? É, vai ter que carregar isso aqui, rapaziada O time é individualista Os times não jogam Olha lá, um pra caverna, um pro palácio Isso aqui é global, hein, rapaziada Isso aqui é global, hein? Ó, rapaziada, ó Onde o cara tá, eu não sei Onde o cara tá, eu não sei Onde é isso, gente? 2AW Oi, Marieta Tá bem? Tu tá bem? Tu tá bem, Zé? Tu tá bem? Acho que ele tá bem, não Perdeu o Cocorico ali, Zé Mano, deve ter um cara escondido aqui Ah, falhaço Beleza, né? Ele sai atirando aqui Todo perdido e mata É, isso aí é matchmaker Agora vai dar certo, rapaziada O respawn é nosso Já era, meu p... Ah, meu piche É o Tareba, só não é outro não, Zé Moquei ele O cara é ele Vou bagar CT, domina o CT aí Baguei CT Domina o CT lá Vai, vai, ruxa Vou bagar CT, avançado Banguei, pode ter na caixa aí Cuidado Minha, minha daça, minha daça 68 na direita 68 na direita L, L, L L, L Caiu já Passou pra direita Vai tacostas 100% Nada CT Pode ser palácio também É Não, CT Ah, ele vem atrasado do CT, velho É um... Peguei a visão Ele vai perder Não vai Será que eu me arroba do CT? Cara, moleque Veio muito atrasado A não ser que pulou rato Eu não vi E janela Ai, velho Eu andei com o boneco na hora Ele tá me arregaçado Bora passar B aqui Abriu, abriu, abriu 3B, 3B Onde, onde, onde? Um bomba e um sombra Bomba e sombra Ah, só tem um sombra Na verdade Foi mal Matou todo mundo Os caras morreram nem vir Caverna, rujou caverna Rujou caverna pra c... Caverna pra c... Pô, mano, que lag da p... E era pra ter matado o meu primeiro A utilizadeira da... Era pra ter matado o meu primeiro Tem ele aí, mano Tô boladão já, cara Tô boladão já, cara Tô boladão já, cara Beitação da p... Acima, acima da... Acima da caixa Por que que vai bangar essa... Por que que tem que... Ah, não, não, não Que p... É até o último Ih, estreifou Colé... Olha Ih, morreu Tô louco Tô louco Tô louco Busca velho Não trabalhei, não trabalhei Vai der, vai der, vai der Tem ele Tem ele, cara Chamei, chamei Liga Ai, marita Que isso, gente Desagradável o que eu fiz com ele, tá Nossa, vai estragar o velório Tapete Cheguei a janela Desagradável o que eu fiz, tá Amiga, amiga Minha 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 Tapete Minha 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 Atenção costa Oh, 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 bug mei, bug mei pra nós Tá tendo muito Pega bug mei Ah mano Tinha um caverna Meio caverna Meio caverna Que delícia, maravilhoso Tava caverna, meadas Meadas Ia roubar o kill do Senna Eu ia roubar seu kill, tá Senna Eu ia roxar, mas tá rolando pagode aqui na arma Tem que perceber Ah, na, na, na Paguei, paguei Vou bagar 3 você no CT Bagar 3 você no CT Só abre Dois que eu quero Não era pra você virar Cabecinha, cabecinha Banco, banco Dois banco FAKE 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 O que é esse cara louco? Ah, é um de vidro Um de vidro, um de vidro, um de vidro Mentira, mentira, é menos cinquenta Menos cinquenta, menos cinquenta Relaxa, ele acha que... Ele não plantou direto não, plantou? A caverna se for Gost um porra excessivo por uma Terra Singap calves Tô deixando exemplo Te viagem de V limbo 대, mandou o vento Desground trabalhando Para mais 발ionagem Cara você vai ficar Compreendente São Story Pinei Fogo, fogo, fogo Botar não sai Caverna Ai, pinei Fiz um Tem um B aqui Duvaga esse, duvaga esse Caramba Vamo ai rapaziada Vamo ai, vamo ai Vamo ai, vamo ai Meio meio avançando Nem errar Quem buga o meio? Eu buga o meio Joguei Valeu demais, valeu pelos quatro meses, Macedo Tamo junto Tapete, tapete, tapete Valeu demais, Macedão, tamo junto, seu lindo Vamo ai C4,5 Vai ser B mano Eu abandonei o meu já, eu vou apostar B Ninguém Não sei o que Tem um B aqui Tem um B aqui Tem um B aqui Não tem mais um aqui Tem um B aqui Tem um B aqui Vou Tem um menos o vento, vou resframiado Peguei Sol, sol, mais um sol Acosta mano Indo do mercado, indo do mercado Indo do mercado Pode conferir no mercado O mercado é nosso, é vai ele Nada meio, isso aqui vai ser A Peguei palácio Moleque, olha a porrada que eu tomei Eita, mano se os cara ta comendo ar, faz HE cara, não faz molotov não HE trava, molotov da pra comer Paga meio Paga e meio Caverna não tem, caverna não tem Caverna não tem C4 pode passar Peguei Peguei dois B Mercado, Mercado Mercado e Mercado os dois Tem nem, foi aqui não tem nem suporte cara Você pede uma banca, pede alguma coisa, o cara não faz nada Entende o que eu to falando? Olha lá Tch Flashbine Tch 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 E aí, o Jay, empate conta como vitória? Conta, né mano? Se fosse no Supremo, é um pau pro global. Acho que conta, não conta não? Olha a ceninha, lança no drop zero na... no... no... Oi? O drop que você pegou. E aí, o Jay, o Jay, o Jay!